Olá, meus irmãos, graças e paz, que o eterno abençoe a sua vida, toda a tua família. Hoje eu quero dar um testemunho aqui, muitas pessoas perguntam pra mim após, o senhor nunca gravou um testemunho da sua vida? E aí eu tava aqui hoje e decidi gravar esse vídeo, muitas pessoas têm pedido isso pra mim. Pois bem, muitas pessoas perguntam pra mim como que você começou, como foi o começo do teu ministério, a tua chamada, as tuas experiências. Pois bem, no ano de 2005 pra 2006, minha mãe teve um aneurisma e ela acabou ficando internada durante 21 dias, pra mais. E aí então, um grupo de vizinhos que era da igreja, começou a decidir fazer uma vigília na casa da minha mãe. E aí foi, vários irmãos da Assembleia de Deus, da Igreja Deus é Amor, e começaram a fazer uma vigília toda sexta-feira, era, na época eu me lembro que era em torno de sete sexta-feira. E aí eu comecei a participar com eles também, mas eu não era da igreja. E aquilo começou a me chamar atenção, porque quando eu tinha oito anos de idade, eu tinha uma vizinha por nome de Dona Dalva. Dona Dalva me levou pra igreja pela primeira vez, na Assembleia de Deus. E eu lembro que quando eu ia com a Dona Dalva, no final do culto tinha uma cantina, né? E aí sempre tinha uma coxinha lá e eu gostava de comer coxinha. E eu sempre falava pra Dona Dalva, Dona Dalva, quando só for pra igreja me chama. Na verdade eu não ia nem pra igreja por conta do culto, mas eu ia por causa da coxinha, gostava da coxinha. Mas aí eu cresci, cantando os hinos da harpa, hino de número quinze, conversão, foi na cruz, no hino setenta e sete, guarda o contato, hino de número um, plena paz de santo gozo. E fui crescendo, aprendendo esses hinos, esses cânticos. Então, quando começou essa campanha na casa da minha mãe, enquanto ela estava internada, eu vi algumas irmãs falando em línguas e mistério lá e eu não entendia nada. E no final desse culto eu chamei e falei, como que eu faço pra falar esse negócio que vocês estão falando aí? E aí a irmã disse que eu tinha que ficar apenas dando glória, 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 glória. E aí na sexta-feira seguinte eu fui pra essa corrente que estava tendo na casa da minha mãe e eu me lembro que nesse dia elas haviam falado na semana anterior pra nós fazer um jejum em favor da saúde da minha mãe. Eu era gerente comercial nessa época e aí eu morava já em São José também e aí eu fui fazer esse jejum e quando eu atendi um cliente eu esqueci do jejum. Fui levar o cliente na cozinha da empresa, no escritório e ofereci pra ele após o atendimento um café, uma água e ele aceitou um café e foi num automático eu bebi um pouquinho só de água. Quando eu coloquei na boca a água eu lembrei do jejum da minha mãe. Mas eu estava conversando com o cliente, não tinha como eu dispensar aquela água. Então eu acabei engolindo. Aquele dia foi um dos piores dias da minha vida porque eu não consegui jejuar pela saúde da minha mãe. Fiquei muito triste. A noite era sexta-feira, eu fui pra Guarulhos onde minha mãe morava mas muito triste por não ter conseguido fazer o jejum. E o jejum nós íamos entregar na hora do culto. Chegamos na casa da minha mãe e ia iniciar o culto com essas irmãs e eu estava muito triste. De repente eu levanto uma irmã com aquele coque branco e ela vem na minha direção e ela diz assim o Senhor manda eu te dizer que aquele pouquinho de água não quebrou o jejum e ele recebeu. Eu fiquei impactado porque eu estava em São José dos Campos minha mãe morava em Guarulhos e eu disse quem contou pra essa mulher que eu bebi aquele pouco d'água na cozinha? Eu até imaginei que aquele cliente que eu atendi era parente dela, só pode. Falei, não, mas ele não sabia também que eu estava jejuando. E aí então me despertou a curiosidade de conhecer um pouco mais de Deus. Então eu comecei a entender que o Espírito de Deus estava em todos os lugares. E aí então despertou um desejo no meu coração e comecei a orar, 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 buscar. E naquela sexta-feira fiquei orando, dando glória, glória, glória. Acabei sendo batizado no Espírito Santo. E aí fui tendo outras experiências com Deus. Minha mãe passa pela cirurgia agora. Eu vou numa vigília na igreja, Deus é amor. Saio dessa vigília com uma palavra profética que eu recebi. E quando eu vou no hospital, orar pela minha mãe, que já estava na UTI há uns 10, 12 dias, em coma total. Quando eu entro na UTI, minha mãe está em coma. Todos que estavam na UTI estavam no mesmo estado. Aí eu tive uma das maiores experiências. Porque eu vou dessa vigília, saio dessa vigília e vou para o hospital duas horas da tarde. Quando eu chego, duas pessoas da minha família já estavam visitando minha mãe, mas eu queria entrar naquele dia. Eu entro então por uma porta do lado e dois seguranças estão descendo. Quando eu estou subindo, eles olham para mim e dizem, Boa tarde, doutor. Ali eu achei estranho que eles me chamaram de doutor. Subi para a UTI, coloquei a roupa, fui na direção da minha mãe. Quando eu chego lá, coloco as mãos da minha mãe, e eu começo a falar em línguas e começo a cantar o hino da arpa de número 15. Quando eu ponho a mão na minha mãe, minha mãe levanta e ela vomita um caroço, tipo um caroço de manga peludo, e sai aquela água podre, preta da minha mãe. E nisso eu estou dentro da UTI, falando em línguas muito alto, cantando o hino de número 15. E a UTI inteira, todos os pacientes sentam igual a minha mãe se assentou e começam a se movimentar e ter reação. Aquilo assusta todos os médicos. Um dos médicos vem na minha direção, quando ele toca em mim, ele voa. Ele toma um choque. E ele diz para toda a equipe, não toca nele que ele está dando choque. Eu não me lembro como eu saí daquela UTI. Eu só sei que no outro dia minha mãe estava no quarto, recebeu alta da UTI, e mais de 70% das pessoas que estavam naquela UTI foram visitadas por Deus naquele dia e recebeu a sua cura, e saiu da UTI e foi para o quarto. Foi uma das experiências que marcou a minha vida. E de lá para cá comecei a ter experiência com o anjo. O anjo atravessou a parede da minha casa, me deu algumas orientações para mim até o Carrefour. Está até aqui gravado em um dos meus vídeos. Então comecei a ter muitas experiências com Deus. E aí quando eu pego firme com Deus, eu conheço Davi Miranda. Davi Miranda orava muito. Então eu começo a ter esse desejo de oração, orando das seis, ou melhor, da meia-noite às seis da manhã. E aí eu orava todo dia praticamente seis horas em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e tendo experiência, acessando lugares espirituais, que eu não tinha entendimento e nem conhecimento. Não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu comecei a ter experiência. A minha família começou a se envolver também na oração comigo, na prática da oração. E nós começamos a ter experiência. Por um período eu morei na casa da minha tia e tivemos uma experiência linda na sala da casa dela. Aquilo ficou marcado até hoje na nossa vida. Então, o que eu posso falar pra você, que talvez esteja começando na fé, você que deseja ter uma experiência com Deus. Primeira coisa, leia bastante a Bíblia, ore muito em línguas, porque quando você ore em línguas, você adquire uma experiência sobrenatural. Hoje, eu tenho aproximadamente 16 a 17 anos de ministério. Hoje, Deus me entregou o ministério de libertação. Hoje, eu sou pastor, apóstolo, aqui na cidade de São José dos Campos. Faço um trabalho de libertação muito forte através das redes sociais. Hoje, eu tenho filhos espirituais espalhados no mundo inteiro. Pessoas que me ligam de outras nações para passar por um processo de libertação. Muitas se manifestam até por chamada de vídeo. Outras se manifestam vendo meus vídeos no canal do YouTube. E se você entrar no meu canal do YouTube, você vai ver a oração devolvendo macumba, a quebra de maldição. Então, tem várias orações dentro do meu canal do YouTube. E sempre, eu tenho uma prática de pelo menos três vezes no ano. A gente orar 40 dias às três horas da manhã. Então, isso tem me sustentado. Isso tem me dado muitas experiências. E talvez você que está aí vendo esse vídeo, talvez você está vendo o seu ministério travado, o seu ministério não fluindo, as coisas não acontecendo e você dizendo Poxa, mas Deus fez uma promessa para mim. Por que não está acontecendo? Porque o nível de oração em línguas está baixo. Então, eleva o nível de oração em línguas. Você vai ver o que vai acontecer no teu ministério. Aquilo que está parado na tua vida vai começar a produzir milagres. Vai começar a frutificar. Então, existe um segredo na oração em línguas. E eu não sabia disso. Eu orava muito em línguas. Inclusive, enquanto eu estava aqui, antes de fazer esse vídeo, eu estava orando em línguas para me gravar esse vídeo. E tenho certeza que esse mesmo Espírito, essa mesma unção que está aqui, ela vai pegar você. Porque eu estou falando com você, mas eu estou aqui no Espírito por dentro, falando em línguas dentro do meu Espírito. E tenho certeza que esse Espírito vai pegar você. E é perigoso você até ser batizado agora com o Espírito Santo de Deus por conta da unção que está indo sobre essa mensagem que você está escutando. Então, se você quer ter experiência com Deus, gaste tempo com Deus, entre para dentro do quarto, fale em línguas, edifica a tua fé, edifica o teu Espírito. A Bíblia diz em Gálatas que nós temos que caminhar no Espírito, viver no Espírito. Então, o que é mais forte? A carne ou o Espírito? Será sempre mais forte aquilo que você alimenta dentro de você. Então, o caminhar no Espírito te leva a dimensões, a propósito, a lugares que você nunca imaginou. Vou dar um exemplo. no dia 2 de dezembro. Eu orava em línguas, depois fui dormir. De madrugada, o Espírito Santo me acorda. Por volta das 4 da manhã, eu perco o sono. Isso era dia 2 de dezembro de 2022. O Espírito Santo me acorda e diz, vou levar você para Israel ainda esse ano. Eu fiquei assustado, porque era dia 2 de dezembro, faltava 29 dias para terminar o ano. Eu disse, mas como, Espírito Santo? Falta 29 dias, nem passagem. Não tem nada pronto. E outra coisa, esse ano para mim está muito apertado. E o Espírito Santo disse, eu vou te levar. Pois bem, dia 19, 17 dias depois, eu estava embarcando para Israel para realizar um sonho e pagar um voto que eu tinha feito com Deus. Eu disse para Deus que eu não sairia do Brasil se não, primeiro, pisasse em Israel. E assim, como eu fiz o propósito, aconteceu e tive a oportunidade de conhecer a Turquia também, Israel, Jerusalém, Tel Aviv, e tivemos uma experiência incrível. O que eu quero falar para você é que se você quer ter uma experiência com Deus em qualquer área, gaste tempo orando em línguas. Gaste tempo orando em línguas. Você vai viver níveis espirituais que você nunca viveu. Você tem um ministério de louvor, você tem um ministério de dança, você tem um ministério de intercessão, gaste tempo orando em línguas, você vai frutificar de uma forma sobrenatural. É um dos maiores segredos inseridos na Bíblia. Poucas pessoas sabem esse segredo do orar em línguas. Então, gaste tempo orando em línguas. Tá bom? Em breve vou colocar mais trechos dos meus testemunhos de experiências que eu tive com os anjos. Uma vez eu estava dentro do meu carro vindo de uma viagem de madrugada e o anjo assumiu o volante. Eu fui arrebatado e o anjo dirigiu meu carro na estrada. Nisso tinha um discípulo comigo também que estava dirigindo um outro carro e ele ficou impactado quando me viu apagado e o anjo dirigindo o carro. E ele até hoje não acredita que o carro fazia as curvas tudo certinho e eu estava lá apagado de olho fechado e caído mesmo com cinto de segurança arrebatado. Então, são experiências que eu não sei explicar mas eu experimentei um pouco do que é o mover no espírito. O mover no espírito é algo sobrenatural. Então, que esse testemunho possa impactar a tua vida, a tua casa e que você possa viver algo sobrenatural. Tá bom? Que Deus abençoe você. Meu nome é Apóstolo Óscito Caetano. Graça e Paz. Tchau.